Olá pessoal, como sabemos, para a implantação e a manutenção de abelhas nativas, é muito importante conhecer aquilo que nós chamamos de pasto apícola, ou seja, o conjunto de plantas que elas necessitam para coletar o néctar, o poli e também as resinas. Neste vídeo, nós apresentaremos a vocês duas dezenas de plantas, algumas nativas, outras exóticas, com o objetivo de cumprir esse propósito. Esperamos que todos tirem proveito. Astrapéia rosa, néctar e poli. Pinhão roxo, néctar, pólen e resina. Pinhão roxo, néctar e resina. Coroa de Cristo, néctar, pólen e resina. Pinhão roxo, néctar e resina. Sabugueiro, Néctar e Pólen As mamangabas nidificam no sabugueiro. Babosa, Pólen 11 horas, Néctar e Pólen Iriz da Praja, Néctar e Pólen Flor de Santa Luzia, Néctar e Pólen Palmeira, Gerivá, Néctar e Pólen Mangélicão, Néctar e Pólen Urucum, Néctar e Pólen Pau de Incenso, Néctar e Pólen Ezedat, Néctar e Pólen Ezedat, Néctar e Pólen Cora, Pronobis, Néctar e Pólen Aroeira Pimenteira, Néctar e Pólen Pólen e Pólen e Pólen Odontonema, Néctar Ipê de Jardim, Néctar e Pólen Dorme, Dorme, Pólen Aroeira Pólen Quaresmeira, Néctar e Pólen Quaresmeira, Néctar e Pólen Feijão Guandu, Néctar e Pólen Feijão Guandu, Néctar e Pólen Feijão Guandu Obrigado.